Olá meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo em especial em comemoração de dois anos do canal da Priscila Little. Vocês devem conhecê-la, né? Porque se vocês me acompanham, vocês conhecem a Pri ou não, né? Mas, se você ainda não a conhece, eu vou deixar aqui o link no box de informações do blog e do canal dela. Vale muito a pena conferir o trabalho dela. Ela faz tudo com muito carinho, especialmente pra vocês. E além do que, ela é uma super, super fofa. E a Pri deixou em aberto aí a escolha do tema, né? Que a gente quisesse gravar o vídeo. Mas ela queria que a gente gravasse alguma coisa que nos fizesse lembrar da Pri. E eu escolhi mostrar pra vocês os meus cinco produtos na cor rosa. Por quê? Por quê, Natália? Porque nós estamos no mês outubro rosa. Também! Mas porque eu acho que o rosa é uma cor que super combina com a Pri e que a Pri adora. Tanto que a parede do quarto dela é rosa, os detalhes da cortina são rosa, várias coisinhas do quarto dela. Ela é na cor rosa, hein? E por isso eu escolhi esse vídeo. Eu espero muito que você goste, Pri. Esse vídeo é feito especialmente pra você. E já aproveitando, eu quero agradecer muito pelo convite. Você é uma linda. Eu te acompanhei há um tempinho já e eu fiquei imensamente feliz em receber o seu convite. Então eu te desejo todo o sucesso do mundo. Que venham muito mais inscritos, porque você merece por toda essa sua dedicação. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu escolhi, na verdade, são seis produtos, mas dois deles é um só, porque é um só objetivo. Vocês vão entender e eu vou mostrar agora. Eu estou falando desses dois produtinhos aqui, que tem o objetivo de remover a maquiagem. Eu sou uma pessoa, não sei vocês, que tem muita preguiça de remover a maquiagem. Então, como o meu sabonete líquido acabou, o da Candice Berenice, que era super prático, eu conseguia tirar toda a maquiagem no banho, o que eu estou fazendo agora? Eu passo, antes de entrar no banho, esse creme aqui, demaquilante da Clean Solutions, Solutions Clean, não sei, que é da Avon. Então eu passo ele, principalmente quando o olho está com bastante máscara, né? Que isso acontece sempre. Eu passo esse daqui e entro de olhos fechados no banho. E aí, lá dentro do banho, como eu já sei, né? Onde localizam-se as coisas, eu venho com esse sabonete líquido aqui, facial da Clean Clear. Ele é rosinha também. E aí eu passo por cima desse creme e depois enxago e eu saio do banho totalmente com a maquiagem removida. Então, essa duplinha aqui, que vale por uma, tá, gente? Só pra lembrar, está sendo, assim, favoritos do momento. E tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês tem um precinho bem acessível. Eu creio que esse creme aqui custa em torno de uns 15 reais no máximo. E esse daqui uns 20 e pouquinho. Então, tudo que eu vou mostrar pra vocês tem um preço super acessível. Então, o primeiro produto, né? São esses dois aqui. O segundo produto que eu escolhi pra mostrar pra vocês é o meu Baby Lips, né? O hidratante da Maybelline. O meu é na cor Pink Punch, que é esse daqui, ó. O rosa. Inclusive, a bala também é rosa e ele deixa uma leve corzinha nos lábios. Eu tô usando bastante esse hidratante. Ele não dá, assim, aquela hidratação power. Mas se você for utilizá-lo durante o dia, você vai sim sentir seus lábios mais hidratados. Então, esse é o meu segundo produtinho queridinho rosa. E o terceiro produto que eu escolhi pra mostrar pra vocês é um blush. Eu tô numa onda de sair com blush. Antes eu nem passava muito, mas agora eu tô dando aquela corzinha de saúde, né? E esse aqui que eu vou mostrar é o da Max Love, na cor 04. Que é esse tonzinho de rosa aqui. Acho que dá dando pra vocês verem bem. E ele tem leves partículas de brilho. Eu não gosto de usar blush que tenha muito brilho, assim, que fica aquela coisa chamativa. Mas esse daqui tem umas partículas bem fininhas. Então, fica quase imperceptível. E ele é lindo, ó. Inclusive, eu estou com ele, mas não sei se tá dando pra vocês verem muito bem. E também é um preço super acessível. Custa em torno de uns 8, 9 reais. Então, o blush da Max Love. O penúltimo produto, eu acho que muitas de vocês conhecem e outras desconhecem, né? A novidade aí. Que é essa escova de cabelo aqui. A Tingle Tease. Tingle Tease. Essa minha aqui, eu creio que seja uma réplica. Não é original. E ela é uma escova assim, ó. E o que ela promete? Ela promete desembarassar os fios sem quebrá-los. Como a gente costuma, né? Desembarassar com a escova. Aí sai aquele bolo de cabelo ou com o pente, enfim. Na primeira escovada com ela, você já sente que você não encontra os fios aqui do seu cabelo nela. Então, o objetivo dela é desembarassar o cabelo sem quebrar os fios. Então, ela é ótima. Essa aqui a minha prima comprou pra mim no AliExpress. Então, eu creio que tem um preço bem acessível por lá. Então, esse aqui é o meu quarto produtinho. E vamos ao último. E o último item que eu não podia deixar de mostrar é um batom, né, gente? Porque eu estou a louca do batom. Estou comprando batom adoidado. E o que eu venho mostrar pra vocês, eu acho que eu já mostrei ele em vários outros vídeos. Mas é porque ele é muito querido mesmo. Que é esse aqui da Intense O Boticário na cor 253. É isso? Isso, 253. Que é essa cor aqui. Ó, eu não sei se está dando pra vocês irem muito bem. Mas eu já vou fazer um swatch aqui pra vocês verem direitinho. Ó, olha se essa cor não é maravilhosa. É, né? Então, ele está sendo um dos batons que eu sempre uso pra sair. Pra, em qualquer momento que eu tenho que passar um batom, é esse aqui que eu vou recorrer em primeiro lugar. Então, eu estou gostando bastante dele. E ele é maravilhoso, né, gente? Fala sério. Então, esse aqui, o batom do Boticário, foi o meu último item rosa favorito, assim, mais usado do momento. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pri, eu espero que você tenha gostado do vídeo que eu preparei pra você. Muitos, muitos anos aí. Muitos seguidores, muitos inscritos. Tudo de melhor pra você nessa sua carreira. E, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo, que é muito importante. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui abaixo, pra vocês estarem atualizados aí de tudo que acontece aqui no Se Liga Na Vaidade. E é isso. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!